E aí, o árbitro valida o gol, mas está parando ali para atendimento. A Duda, ela caiu, escorregou e sentiu, hein? Do jeito que ela caiu, ela ficou. E a expressão de dor ali da Duda, já recebendo atendimento. As principais jogadoras brasileiras, teve um ano maravilhoso a Duda, com grandes conquistas. Ela que agora está na Hungria. E a preocupação é ir com a Duda. A Duda é uma jogadora que foi, vamos rever aqui o lance para ver se a gente pega alguma coisa, algum escorregão, um tornozelo. Ah, e torceu, talvez sentiu o joelho, acabou escorregando. Ela perdeu o equilíbrio na perna esquerda. Exatamente. E a expressão de muita dor, que o jeito que ela caiu, ela não se moveu mais. Veja ali, sem movimentar a perna esquerda, por isso todo cuidado nesse primeiro atendimento à Duda. Já está ali a médica Pauline Bittencourt, niteroense, especialista em joelho, uma família muito tradicional niteróide, médicos, ortopedistas e Pauline já está ali dando uma primeira olhada no que foi. A Alex conversa ali também com o árbitro para saber o que aconteceu. A Duda foi uma jogadora que foi trabalhada desde muito nova, assim, e foi pela Europa também muito nova e evoluiu muito. E por jogar em alto nível, a Duda, irmã da Ana Mourinho, né, uma grande jogadora da seleção brasileira também, e a Duda cresceu e cresceu demais. Vamos rever aí mais uma vez. Veja mais uma vez. Olha, ela faz o arremesso. Quando apoia na perna esquerda, ela perde equilíbrio. Uma imagem até muito forte. Está sendo imobilizado ali o joelho esquerdo. E joelho é sempre preocupante, Bruno. É sempre preocupante. É, estou aí até aqui em mim, que já tive duas lesões consecutivas no joelho direito. E só a gente sabe a dor e o trabalho que dá para recuperar. A gente vê ali que acaba falseando, assim, para dentro, né, como a gente chama. E a jogadora que tem esse conhecimento do corpo e tudo, sabe exatamente na hora o que pode vir a acontecer, né. Talvez esse seja o maior desespero, assim, de você estar trabalhando forte, de estar bem fisicamente, e às vezes num escorregão na quadra, num lance bobo como esse, acaba acontecendo uma lesão. Vamos torcer para que nada de muito sério aconteça e para que tenha sido, pelo menos, só um choque. Mas eu vinha falando da Duda, e a Duda é artilheira nos times que joga. Vai sendo retirada da quadra a preocupação ali da Dionísio, que joga muitos anos com ela. Da Babi ali, a goleira reserva. Então, assim, isso é uma situação que deixa realmente o time muito chocado, ainda mais a Duda, que a gente vinha exatamente comentando dela, do quão importante é ela, não só para a seleção brasileira, mas com os clubes que passam. Ela foi artilheira dos mundiais, da Olimpíada. Então, Duda, a gente torce aí para que não tenha sido nada de grave. Felizmente, a gente tem uma equipe médica muito competente, que vai estar analisando isso aí. Ela sai amparada ali, ela sai amparada pela Babi, hoje sendo poupada também pela Dionísio. Falava desse excelente ano da Duda, né? Ela recebeu aí, vai receber, já foi eleita, vai receber o prêmio.